E o Reginaldo volta com a gente de algum lugar. Reginaldo, onde é que você está nesse instante? Oi Fabélia, eu estou aqui num estande muito importante para o produtor, onde nós vamos falar de doenças, de fitopatologia. E ao meu lado está aqui o Luiz Carregal, ele que é professor, ele é pesquisador, fitopatologista e está conosco aqui e vai falar de doenças. Carregal, aqui na nossa região, como estão as doenças nessa safra? Bom, felizmente foi um ano muito bom para a cultura da soja em relação ao clima. E quando o clima é favorável para a cultura, também é favorável para as doenças. Felizmente não tivemos problemas com ferrugem até o momento, mas outras doenças se manifestaram de forma bastante severa. Dependendo da variedade, nós tivemos problemas com doenças de final de ciclo, com o ídio, com a mancha-alvo, com a traquinose e até o mofo branco. E essas doenças representam aí um risco aqui para a produtividade da região? Não, sem dúvida. Se o agricultor não tiver manejado de forma adequada, essas doenças podem trazer prejuízos aí variando de 10% até 30%. No caso do mofo branco, pode ser até maior do que isso. Muito bem. E ao meu lado aqui também, Fabélia, está o Bruno Zuntini, ele que é do Departamento de Desenvolvimento de Mercado. E vai falar para a gente, ô Bruno, baseado aí no que o Carregal nos trouxe de informação, nós temos a solução aqui para esses problemas aqui na região? É, com certeza. A Cingenta oferece hoje produtores um dos programas mais robustos e complexos do mercado. Nós temos quatro produtos que são Scoreflex, Elatos, Prioryest e Cipres, que conseguem controlar tão bem manchas foliares como ferrugem, superior aos programas dos concorrentes. Bruno, e o posicionamento de cada um desses produtos? Hoje nós posicionamos o Scoreflex no vegetativo, controlando essas doenças iniciais da cultura da soja, como septoriose, antraquinose. Depois, a partir do florescimento, entramos com Elatos. Elatos é a carboxamida referência hoje no controle de ferrugem, principalmente, e demais doenças da cultura da soja, como antraquinose. Nós temos um trabalho conduzido pelo professor Luiz Henrique Carregal, que está aqui, mostrando o controle de Elatos sobre a antraquinose. E ferrugem, todos nós sabemos que ele é referência e a carboxamida com o melhor controle. É o fungicida que tem o melhor espectro de ação hoje no mercado. Finalizando o ciclo da cultura, após duas aplicações de Elatos, nós entramos com Prioryestra e Cipres. O Cipres é o lançamento dessa safra. Ele vem para completar o manejo de doenças do programa da Cingenta, oferecendo o maior controle de ferrugem e demais DFCs, quando associado ao Prioryestra na última aplicação. Então, nós temos a total segurança de recomendar Scoreflex, Elatos, Prioryestra e Cipres, que nós conseguimos fechar todas as doenças que realmente causam problema no sudoeste goiano, que são principalmente ferrugem, antraquinose, septoriose e mancha-alvo. Bruno, e a compensação? Porque, de repente, o produtor vai pensar no custo que ele vai ter fazendo essas aplicações. Eu acho que esse ano foi um ano muito bom, pensando no programa da Cingenta, para realmente tirar essa pergunta da cabeça do produtor. Nós tivemos um ano com baixa pressão de ferrugem e, mesmo assim, estamos escolhendo áreas experimentais, áreas demonstrativas, áreas de produtores, que o nosso programa tem produzido dois, três, até quatro sacos a mais, porque controla muito bem outras doenças da cultura da soja. Então, o produtor, às vezes, fica muito focado em ferrugem, mas a ferrugem é uma das doenças, embora seja a mais importante, ela é apenas uma das doenças que aparecem na cultura da soja. E o programa da Cingenta consegue, então, controle sobre as outras doenças também, mesmo em anos como esse, de baixa pressão de ferrugem, produzindo mais, agregando valor ao produtor e, realmente, ao custo-benefício. As aplicações de fungicidas, de bons fungicidas, retornam o investimento que o produtor fez na aquisição desses produtos. Muito bem. Carregal, mesmo com tanta tecnologia à disposição do produtor, velhos hábitos ainda são necessários na lavoura? Com toda certeza. E, dentro desses hábitos, o monitoramento, o acompanhamento da lavoura, ele é fundamental. Como nós dissemos no início, as doenças são altamente dependentes das condições ambientais. E a gente só vai ver o que está acontecendo, realmente, estando no campo. Até a tomada de decisão, quanto ao momento de aplicação, o intervalo de aplicação, ou até mesmo o produto que eu vou utilizar, depende disso. Bem, Fabélia, voltamos com você, então. Obrigado ao Bruno e também ao Carregal. Com você, Fabélia. O Sucesso no Campo fica por aqui. Mais notícias e tudo o que está acontecendo no agronegócio na próxima semana. Então, uma boa semana para você. Sucesso no Campo, o programa que defende o produtor rural. Tchau. 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 Tchau.